É a primeira vez, eu acompanhei, estive em alguns, mas é a primeira vez que eu vejo que se fala em destrutividade do capitalismo, que não se volte atrás no próximo seminário. Eu quero dizer que a intervenção do professor Ziegler é de uma substantividade tal, que eu diria que ela sintetiza essa destrutividade, não é? É a destrutividade das vidas. Eu comentava aqui com o João Pedro, quando ele dava aquele dado, 20 milhões de barris de petróleo diariamente consumidos nos Estados Unidos, esse modelo de civilização é, me perdoe a palavra, insustentável. Aqui nesse país hoje tudo é desenvolvimento sustentável, não é? Não, o capitalismo é insustentável. Eu vou me ater a ementa, se me for permitir chamar assim, da sessão que vocês têm no programa aí, não, chama-se mesmo ementa das temáticas, da mesa 1, que é essa agora, tão brilhantemente introduzida e aberta pelo professor Ziegler, e eu vou tematizar apenas, eu diria, a primeira frase. A sociedade regida pelos interesses do capital e a destrutividade imanente ao modo capitalista de produção de riquezas. Os outros companheiros vão explorar certamente outras vertentes disso, e à tarde a discussão vai se centrar naquilo que é o caroço do interesse dos assistentes sociais, de nós, assistentes sociais, que é o que está acontecendo com esse sistema que vem entre aspas ou sem aspas de proteção social. Mas eu queria começar provocando, sempre bom, há um francês que diz que é bom a gente pensar pelo avesso, não é? O capitalismo sempre foi destrutivo. A afirmação, a consolidação do modo de produção capitalista, foi um processo gigantesco e planetário de destruição. Destruição não é um fenômeno novo na história do capitalismo. Pensemos naquele processo que foi fundamental para a constituição do modo de produção capitalista e, portanto, da constituição da sociedade burguesa. Não, não penso, como Weber, que se possa identificar economia mercantil com economia capitalista. Como Weber identifica ambas, ele encontra capitalismo lá na antiguidade. Penso que a ordem do capital como tal começa a se erguer especialmente a partir dos séculos XV e XVI. Ora, nesse período nós tivemos aquilo que Marx chamou de acumulação primitiva ou acumulação originária. O exemplo de um processo de destruição gigantesco, sanguinário, maiores informações vocês podem obter com os chamados povos originários aqui na América Latina, não é? Com 12 cavalos, 12, se pôs abaixo o Império Inca. Não foram só 12 cavalos, não é? Foi a pólvora. Atenção. Mas os incas nunca tinham visto cavalos. Vocês conseguem ter uma ideia do que isso significou? A aparição do espanhol montado para um animal que eles não conheciam. Bom, a acumulação originária ou primitiva foi um brutal processo de destruição. A introdução do moderno escravismo, trazer o negro de África e torná-lo, ou continuar, porque havia sistemas escravistas em África, mas torná-lo escravo em outra latitude e outra longitude, violência maior do que essa. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero introduzir um pouco de história no nosso debate. Eu não vou sustentar aqui, que foi generosa e humanista, a brutalidade, a crueldade, o caráter sangrento, sanguinolento da acumulação primitiva. O seu horror não pode ser negado. O seu horror. Entretanto, do ponto de vista histórico universal, esse horror implicou a constituição de possibilidades de emancipação. atenção para isso. Isso só pode parecer contraditório, para quem não leva em conta, a dinâmica, eu vou falar uma palavra aqui, que as ciências sociais hoje ficam eriçadas, a dinâmica do progresso social. Nós estamos num tempo de tamanho abaixamento dos padrões intelectuais, que falar em progresso social é um escândalo. Somos tão relativistas que hoje tudo é nivelado com o mesmo metro. Eu estou convencido que há progresso social. Eu estou convencido que há evolução social. A conquista do direito de ir e vir, que é produto da revolução burguesa, é um enorme avanço. Isso é parte da emancipação política. É claro que é um avanço limitado. É óbvio. Quando eu dava aula, estava no ativo, eu brincava com os meus alunos. É um direito maravilhoso. No próximo fim de semana, todos vocês podem ir para Paris, passar o fim de semana em Paris. Todo mundo é livre para fazer isso. Tem um pequeno detalhe, não é? Tem que ter dinheiro para pagar a passagem, para pagar a estadia, para comer. Mas tudo bem, mas o direito formal, ainda que seja apenas formal, é muito importante. Isso é uma conquista da revolução burguesa. O que eu quero dizer é que só espanta o que estou afirmando aqui, aqueles que não compreendem que, numa sociedade de classes, nunca há avanços unilineares. A cada conquista, a cada passo que se dá adiante, se contrapõem limites. Nas sociedades de classes, o progresso, a evolução é sempre contraditória. Mas isso não significa que o progresso e a evolução... Olhem como eu sou um velho do século XIX, do século XX, né? Nas ciências sociais não se fala mais em progresso, é proibido. Isso é uma ideia da metafísica do século XIX. Normalmente quem sustenta isso vive direitinho e muito bem, com eletricidade, com fogão a gás. Hã? Volta ao passado. Ou vocês acham que é o mesmo viver numa ordem feudal e viver numa ordem burguesa? A ordem burguesa é um progresso, é um avanço emancipatório nesse roteiro dramático e épico que a humanidade, que homens e mulheres são sujeitos. Como disse o professor Ziegler, isso tem protagonista. A história não passa em cima das nossas cabeças, não é algo que está acima das nossas práticas sociais. A humanidade tem caminhado num processo evolutivo. E a revolução burguesa foi um passo importantíssimo na emancipação política. Por que que eu digo isso? Porque a natureza destrutiva da ordem do capital, natureza que não se revela agora, se revela desde a sua gênese, desde a sua origem, na sua consolidação, no seu desenvolvimento, ela historicamente apresentou alternativas e possibilidades efetivas, reais, concretas de emancipação política e, portanto, de progresso social. Eu tenho alguns amigos que menosprezam as conquistas políticas num marco de democracia burguesa. Acham que isso é desimportante e exprimem isso em assembleias, encontros, seminários como esses. Eu vejo que a maioria de vocês aqui é muito jovem. Poder fazer um encontro como esse, poder dizer coisas que não são ditas no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, no Globo, na Rede Globo, isso é uma conquista democrática. Isso é absolutamente importante. Há que valorizar isso. Ou teria sido possível construir o mais importante movimento social brasileiro, que é o MST, sob a repressão da ditadura, na clandestinidade, sem poder falar, sem poder propagandear? Valorizemos o momento democrático. O momento democrático burguês. Eu não abro mão desse qualificativo de classe. Mas ele é importantíssimo. Isso é uma conquista da Revolução Burguesa. A constituição da sociedade capitalista teve que incorporar esses elementos democráticos. Por isso, pensar a destrutividade da ordem do capital implica precisar historicamente a que momento da ordem do capital nós estamos nos referindo. Porque, senão, perderemos de vista conquistas que foram possíveis sobre a ordem do capital. E penso que essas conquistas, que são conquistas da humanidade, se expressam em dois níveis. Primeiro, no nível estritamente material. O desenvolvimento das forças produtivas. O professor Ziller lembrou que, em meados do século XIX, era possível imaginar que a carência, o pauperismo, tivesse longa vida. 150 anos depois, isso não é mais verdade. É possível alimentar todas as bocas que vivem sobre o planeta hoje. Nós não vamos dar Chateau Petrui, que é um vinho francês muito bom para todo mundo. Mas o mínimo para uma reprodução fisiológica adequada, isto é possível. Mas não é só aí. Também do ponto de vista ideal. do desenvolvimento da cultura, da expansão de valores humanistas. E, sobretudo, da criação, em função da sua base material, da possibilidade de negar esta sociedade. O movimento operário que, na segunda metade do século XIX até, eu diria, os anos 70 e 80 do século XX, foi a coluna vertebral de todos os avanços e de todas as conquistas. Isso é produção da burguesia. Isso é resultado da ação burguesa. Depois eu vou falar dos camponeses, que eu não pus aqui, que você vai me cobrar. Então, penso que nós temos que determinar quando essa destrutividade do capital deixa de operar contraditoriamente. Ou seja, quando ela alcança um estágio tal, onde não há mais nenhuma possibilidade civilizatória no marco do capital. É aí que eu penso que devemos focar a atenção quando tratamos da destrutividade do capital. Vamos lá ver se eu me faço entender. Os revolucionários sempre, sempre, em especial os revolucionários modernos. Mas eu não restrinjo isso aos revolucionários modernos, não. Eu penso, por exemplo, no grande levante dos escravos, ainda na Antiguidade Romana. Aquela era uma luta, evidentemente, suicida. Mas eles a levaram a cabo. E, certamente, nós não estaríamos aqui com a nossa história passada sem tentativas falhadas. Mas, especialmente, os revolucionários modernos sempre tiveram a ilusão de imaginar que a revolução estava ao alcance da mão. A revolução estava logo ali na frente. Isso aconteceu com o Babef, o jacobino lá da Conjuração dos Iguais, de 1797. Isso aconteceu a vida inteira de Blanqui, Auguste Blanqui, que, dos seus 81 anos de vida, conspirou, parece que 100. Passou 50 anos na cadeia. Conspirava sempre. E conspirava convencido de que ia chegar ali adiante. Mas, se eu leio com cuidado o Manifesto Comunista, o que eu encontro ali? Marx e Engels dizendo, olha, essas contradições todas vão explodir logo, logo. E nós vamos ganhar. Eles tiveram razão no curto prazo. Explodiu logo, logo, não é? Na mesma semana em que o Manifesto sai da gráfica, lá em Londres, explode a Revolução em Paris. Mas nenhuma relação causal entre o Manifesto e a Revolução. Os trabalhadores, os artesãos parisiense não foram ler o Manifesto para fazer a Revolução. Marx levou algum tempo para se curar dessa pressa, não é? Cerca de dez anos depois, ele vai dizer, vai usar a expressão, uma época de Revolução Social. Época. Olha como é que muda a ênfase. Mas também depois, ele voltou a dar umas escorregadas. Isso faz parte da luta revolucionária. Faz parte, eu diria, da condição de revolucionário. Sem ter pressa, sem ter pressa, até porque eu já tive, eu estou convencido de que nos últimos 40 anos, e esses 40 anos são uma indicação meramente cronográfica, da crise econômica, da entrada dos anos 70 para cá. A ordem do capital esgotou as suas possibilidades civilizatórias. Todas. a ordem do capital não tem para nos oferecer a nenhum de nós se não mais alienação, se não mais opressão, se não mais exploração e, sobretudo, se não mais insegurança. E em todos, todos os quadrantes, todos, agora que a ordem do capital se planetarizou, em todos os quadrantes, ela só oferece insegurança. Isso vai ser tema de discussão aqui hoje, certamente. O professor Ziller lembrou, com muita pertinência, que no Brasil, e ele lembrou que são dois países, duas nações, Brasil e China, nos últimos 20 anos, houve uma redução dos níveis de pauperismo. Tem gente que acha que isso é obra do governo Lula e que nós chegamos no paraíso. Vocês conhecem a minha posição, sabem que a minha posição não é essa. Até porque o principal instrumento, não o único, mas o mais visível instrumento de redistribuição de renda neste país tem uma característica muito clara. não redistribui renda, porque não transfere nada do capital para o trabalho. É uma redistribuição intersalarial. Essa é a primeira observação. E, segundo, para quem gosta de Bolsa. Eu quero lembrar que o Bolsa Família, que mantém algumas dezenas de milhões de brasileiros e, portanto, é importante, não chega a 10% daquilo que se paga aos rentistas parasitários, ao capital especulativo parasitário dos rentistas brasileiros. Só isso da ideia da limitação disso. Mas esse elemento foi absolutamente importante. Mas no mundo inteiro, no mundo inteiro, os últimos 40 anos são de concentração de renda, concentração de propriedade, concentração de poder político. O professor Ziller fez referência a isso. Eu quero explorar isso um pouco mais. Eu só tenho 10% ou já falei 10%? Eu tenho 10%. Então, eu não vou me aprofundar nisso. Quero dizer que não, porque tem mais companheiros para falar que contribuições são mais significativas que as minhas. Esse processo de concentração de renda, concentração de propriedade e concentração de poder político, nós, brasileiros, conhecemos bem. Eu só quero retematizar isso, que tem sido uma tônica nas minhas intervenções públicas dos últimos 15 ou 20 anos. Eu tenho um amigo que diz, Paulo, você é um cara maravilhoso, você sempre diz a mesma coisa. É isso mesmo. Eu sempre digo a mesma coisa. O problema não é meu, não. O problema é a realidade. Não é? Espera aí, companheiros. Calma, calma. Vamos lá. Quem no Brasil fala em redistribuição de renda e não toma nenhuma medida no sentido de desconcentrar a propriedade, está enganando, está mentindo. Aqui, como em todos os lugares, concentração de renda expressa, concentração de propriedade. E o problema não é um problema de natureza apenas econômico, é um problema político. Porque aqui, entre nós, essa concentração de propriedade se expressa numa brutal concentração do poder político. Ronaldo Costa Couto, que foi ministro do governo Sarney, não me lembro de que, resolveu ser historiador e fez um curso, um pós, um pós, do qual, naturalmente, isso é uma tese, não é? Dos pós, todos saem teses. E, se tratando de um ex-ministro, a tese é publicada. É um livro que vocês estão dispensados de ler, que se chama História da Nova República ou História Sincera da Nova República. Lá pelas tantas. E aí, ou numa entrevista sobre o livro, que ele conta uma coisa maravilhosa. As vésperas da eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985, as vésperas, os assessores da campanha do Dr. Tancredo foram atrás do do então candidato a presidente, já bastante debilitado pela doença que depois o levaria ao Reino dos Céus. E ele diz, olha, o Maluf está em Brasília, um malas de dinheiro, malas. O senhor tem que ir para Brasília, ele vai comprar o Colégio Eleitoral. Tancredo teria dito o seguinte, meninos, fiquem tranquilos. Das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. Então, a minha eleição no colégio está garantida. Eu não sei se a história é verdadeira. Eu não me lembro se está no livro dele, ou se foi uma entrevista que ele deu, porque ele fazia parte da assessoria do Tancredo. Eu não sei se eram 50 as famílias que controlavam o Brasil. Mas, certamente, hoje, em 2013, maio, 13 de maio, não são mais do que 100. Nós estamos falando, um país, companheiros, de 200 milhões de habitantes. Todo mundo aqui pode votar nas próximas eleições. Agora, ninguém aqui vai escolher os candidatos. Os candidatos decisivos, não é? Eles não serão apresentados. Mas isso não é um fenômeno brasileiro. Vocês estão acompanhando a crise europeia, não é? Para dar um exemplo mais próximo de nós. Portugal tem 10 milhões de habitantes. 10% desses 10 milhões de habitantes estão no desemprego. Notem, não é 10% da PEA, da população economicamente ativa, não. É 10% da população global. É 1 milhão numa força de trabalho de 4 milhões. As massivas manifestações do povo português contra isso, não encontram nenhum rebatimento político. Quem governa é a troika. São alguns autores que, no seu livro, o professor Ziller nomeia. Lamy. É o Banco Central da Alemanha. É a Angela Merkel. É o FMI. E é o Banco Mundial. O mesmo com relação à Grécia. Na Itália, olha a Espanha. Eu estou dizendo isso porque o que você tem aí é uma alienação do poder nacional. Você tem uma oligarquia, uma oligarquia rentista internacional, que constitui também uma oligarquia política. O que eu quero dizer com isso é que, hoje, a concentração de renda, a concentração de propriedade e a concentração de poder político, chegaram a níveis tais que a dinâmica da vida social nos marcos da ordem do capital não oferece mais nenhuma alternativa, nenhum valor civilizatório. Nenhum. O que a geração de vocês mais deve ter ouvido falar é em crise. Vamos em crise. Tem que tomar cuidado com esse negócio de crise. Qualquer probleminha que aparece é crise. Quero lembrar para vocês que capitalismo é crise. Ô, Zé Paulo, eu já vi isso numa palestra sua. É verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. O modo de produção capitalista se constitui e se afirma inicialmente na Europa Ocidental entre 1770 e 1830. É de 1825, 30, a primeira crise comercial. Entre 1830 e 1999, 2000, cerca de 126 crises marcaram a história do capitalismo. Crises que o pensamento conservador só explica de duas maneiras, não é? De uma maneira psicológica. Aliás, isso foi lembrado pelo professor Zília. De uma maneira psicológica, hoje vocês conhecem a explicação psicológica. O mercado está nervoso. Dá a lexotã pra ele, pronto, acalma o bicho. Hã? Ou então, por razões morais, a corrupção. O pensamento burguês não pode explicar a crise. Porque admitir a crise é admitir a contraditoriedade dessa ordem social. Ainda que pensadores burgueses sérios, cultos, aceitaram tacitamente essa contraditoriedade. Eu me refiro a Keynes. Quem falar em proteção social certamente vai lembrar do velho Keynes. Depois que ele publica o seu livro de 1936, onde ele propõe intervenções, aquilo que o professor Zília chamou de intervenções normativas sobre o mercado, ele teve que se explicar pra um amigo. Vocês sabem que Keynes frequentava o círculo de Virginia Woolf. Era um intelectual sofisticado. Ele escreve pro amigo. Na guerra de classes, atenção, ele não fala em luta de classes, não. É Keynes. Na guerra de classes, eu estou ao lado da burguesia ilustrada. Eu não sei se é a burguesia ilustrada, mas certamente a burguesia inglesa era um pouco menos ignorante e rasteira que a nossa burguesia nativa, não é? Mas notem, tirante Keynes e os da sua escola, que podem buscar algumas razões que chamam de estruturais, a economia conservadora, a burguesia, não pode explicar a crise. E é por isso que vem nos dizendo que teve uma crise em 74, 75, resultado do custo do petróleo. Custo do petróleo não causa crise nenhuma. Pode deflagrar uma crise. Uma crise como aquela tem razões estruturais. Todo mundo aqui sabe que a guerra de 1914, quando a gente lê certos livros de história, a coisa foi porque um cara lá deu um tiro num príncipe daqueles, em Sarajevo. Vocês acham que um crime desata uma guerra mundial? É óbvio que não. Aquilo é a isca, a faísca. Mas tem que ter pólvora. O que é novo depois de 1970 é que aquilo que emerge em 74, 75, a grande recessão de 74, 75, mudou o caráter do capitalismo. Mudou o caráter do capitalismo. hipertrofiou processos já existentes. A especulação que o professor Ziller tão bem trata no caso dos alimentos básicos não começou aí. Mas a partir daí ganhou um crescimento exponencial. Mas também a crise implicou estratégias do capital. Estratégias. Enganam-se aqueles que dizem que os de cima, como falava Floresta Fernandes, não aprendem com a história. Aprendem sim. Contratam aqueles que aprenderam a vida dos de baixo para trabalhar para eles. O que tem de intelectual de esquerda nos anos 70 e 80 assessorando instituições patronais não está no gibi. mas isso, eu diria, não é o essencial. O essencial é que novas realidades se puseram numa dinâmica que a ordem do capital procurou direcionar. Um dos elementos dessa direção é a destruição daqueles mecanismos de regulação política do mercado que foram alcançados que foram alcançados a partir de 1930. O quadro contemporâneo desse capitalismo pós-70 é que inviabiliza a ordem do capital oferecer qualquer alternativa emancipadora, qualquer alternativa civilizatória. então, para este capitalismo o traço que já vinha lá do século XVI de destrutividade ganha uma nova função. É que agora essa destrutividade é o único vetor estratégico a garantir a reprodução do capital. Não tem outro. eu não posso desenvolver isso aqui porque outros companheiros têm que intervir. Queria só chamar a atenção que a base dessa destrutividade atual são os novos mecanismos deflagrados pela dinâmica capitalista nessa crise que já dura 40 anos. Não tem uma crise em 74, 75 e outra em 82. essa já não é mais aquela crise cíclica. Essa dá todos os indicadores de que é uma crise sistêmica que já se revelou anteriormente na ordem do capital no final do século XIX na transição do século XIX pro século XX e na explosão da crise de 29. Mas ainda ali havia componentes notem, emancipatórios e civilizatórios na ordem do capital. Por exemplo, o confronto que foi possível graças a uma grande aliança capitalista para enfrentar a grande expressão da barbárie no século XX o nazifascismo que incendiou o mundo levou ao holocausto hoje esse tipo de articulação é impensável. É só observar que depois de 91 depois da queda do muro e suas implicações olhem como se generalizou na Guerra Fria os conflitos localizados em África sobretudo mas também na Europa não nos esqueçamos de Kosovo. E olhem agora de novo para o Oriente Médio. A gente já ouviu o conto das armas químicas. Essa coisa está voltando agora. Tudo isso é para lhes dizer que neste momento a ordem do capital não reserve espaço para renovações. Não é por acaso que sob o capitalismo até os anos 70 a palavra reforma reforma social abrigou sempre uma proposta mais ampla ou mais estreita de instauração de direitos de formalização de direitos de ampliação de direitos. A palavra foi ressemantizada. não é? Hoje fala em reforma em qualquer setor dos serviços públicos a gente sabe o que significa. Privatização terceirização notem essas mudanças não são casuais. Como meu tempo já se escutou eu queria eu queria terminar dizendo a vocês o seguinte penso que foi duas notas eu não tenho que esperar o fim do capitalismo para lutar contra a miséria para lutar contra a fome para lutar contra todos os elementos que nessa sociedade oprimem reprimem e sobretudo deprimem a luta é agora não pode esperar para depois mas acho que a gente tem que ter a noção dos limites dessa luta para a gente não se iludir. Se as minhas observações têm algum sentido é para dizer para vocês que no século 19 e na primeira metade do século 20 aquela alternativa socialismo o barbárie era uma alternativa de projeção o capital não tinha esgotado as suas possibilidades agora eu estou convencido que ela é uma alternativa urgente porque a barbárie já está aqui se a cada 5 segundos morre uma criança de menos de 10 anos a barbárie já se instalou entre nós muito obrigado